E agora eu chamo a sua atenção, um minuto para ficar por dentro daquilo que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo. Cuba está enfrentando o maior desastre industrial da sua história com o incêndio de tanques de combustíveis. Hoje o fogo alcançou um quarto tanque, também com capacidade de 50 milhões de litros. Até agora há um morto em 125 feridos e 14 pessoas desaparecidas, na maioria bombeiros que combatiam as chamas. Pelo menos oito pessoas morreram em Seul, capital da Coreia do Sul, nesta terça-feira após chuvas torrenciais derrubarem a energia, causarem deslizamentos de terra e deixarem estradas e metrôs submersos. Choveu 141 milímetros, a mais pesada chuva em décadas de acordo com o Serviço de Meteorologia Oficial do país. Taiwan iniciou nesta terça-feira uma simulação de defesa da ilha com munição real de atilharia. A operação surge na sequência da Operação Militar da China. Taiwan acusa o governo chinês de preparar o terreno para uma invasão da ilha com o aumento de lançamentos de mísseis e propaganda falsa. A Ucrânia disse que atingiu nesta terça-feira com mísseis uma base aérea militar na Península da Crimeia. Testemunhas confirmaram pelo menos 12 explosões. As autoridades locais afirmaram uma morte e cinco feridos. O líder da administração regional da Crimeia disse que ainda é muito cedo para falar sobre a origem das explosões. A Ucrânia disse que ainda é muito cedo para falar sobre a origem das explosões.